Dia a todos e a todas, uma vez que eu fiquei com a missão do que é aqui de Amarca. Em meu lugar, às vezes as pessoas me perguntam de onde eu tive tanta força para continuar com a luta do quadro, se embora da minha, por causa da luta, para fazer uma cidade melhor. Mas é que quando eu cheguei aqui, essa atividade dessas meninas, do grupo aqui, essa creche aqui, me empolam. Entrar aqui numa sala conversando um pátio como esse e ver a alegria, que os homens me perdoem, mas a alegria está parada hoje de cada mulher e dessas crianças aqui presentes, eu acho que não tem como eu não me contagiar e sentir mais ânimo e mais força para continuar trabalhando. Não tem nada melhor para a vida do ser humano e eu vou dizer para a vida de um homem do que a alegria de uma mulher, do que a alegria de uma criança. Então ela tem que agradecer, que eu fiz uma habilidade, uma habilidade de conversar. E ela disse, eu vou começar aqui falando, que eu não vou deixar mais a Amarie falar. Porque a Amarie está me roubando no discurso, eu acho que o fato de ela conviver comigo, que ela está vendo o dia a dia, o fato de ela se preocupar com a cidade, mas ela está imaginando tudo que eu vou falar e que estou na frente. Ontem eu estava na grande da igreja, lá na Nova Caxias, ela disse, vai se ela achar, fala assim, não. Eu não falo mais, não. Mas quer dizer que somos um grupo que aqui enalteceu também a pessoa do novo vice-perfeito, Paulinho, que está presente em todas as atividades. Nós estamos aqui junto, o grupo é um só, a gente trabalha pela cidade de Paulo Guidas. Nós queremos sempre, desde o nosso município, para a gente entender dessa forma. Hoje a gente trabalha muito, a gente sente muita falta de pessoas. Os alunos, as crianças, vai ser dos pais, mas as crianças e os pais, vai ser dos segundos pais, que são os professores, que são os povos, o povo docentes da escola, numa creche. Nós, que somos políticos, vereadores, que é assim, dos prefeitos. Os prefeitos, que é assim, dos deputados estaduais, federais, do governador e do presidente da República. E hoje, por fim, parece que a Caxias é uma cidade que não conta com o deputado estadual e o deputado federal que queira ver o nome de si. E faz com que a gente sofre conscientemente com isso. O deputado estadual que nós tínhamos, Deus, na sua vida de bondade, a mãe que ela achou que ia levar, fosse com o dono da Argentina, o levou. E hoje eu tenho que correr para cima, para baixo, para São Luís, para Brasília, para São Paulo, para o meu parceiro. Eu vou um dia e volto no mesmo dia. Eu chego até de lua. Mas eu tenho que buscar recursos. Eu tenho que fazer que as coisas aconteçam no município de Caxias. E eu passei no edifício da minha vida, dez dias eu não ia ter isso. A gente sabe o que eu passei, escondi de todo mundo. Porque o que eu disse, é o mesmo quadro clínico, porque as pessoas que propaguem o mal, possam agravar esse mal mais ainda, que às vezes é interessado na vida da gente. O bem é tão comum na nossa vida que é agradecer a Deus. Às vezes que o mal a gente maximiza, a gente torce para que aconteça. A gente, como eu vi pessoas dizendo que estão sempre na morte do meu pai, para que eu pudesse sentir na pele. Isso é um absurdo. Eu sinto na pele todo dia. Eu sinto na pele. Agora, quem sou eu para poder dar o teu dono da vida? Não é a minha Deus. Eu estou fazendo muito baixa. Mas a doença que ninguém sabe ainda, o diagnóstico é algo e como é tratamento. Cada um tratamento diferente, de cada um parte de uma forma diferente. E eu voltei naquele período, teve um sentinado, isso falei de pessoa a pessoa, falando aqui do meu irmão, teve meu irmão há três meses atrás, que não tinha como albede nem o outro. Eu vejo o meu irmão, o Simão está aqui conosco e fuma, pegou um sentinado. O Neve de Cana dizendo que essa doença ninguém sabe como é que ela age, que é o corpo de cada um. Então não adianta culpar o prefeito, culpar o governador, o governador, o prefeito é muito fácil sempre olhar para culpar alguém. A culpa é nossa. A culpa é minha, a culpa é de vocês. A culpa é de todos nós. O que é fato? Porque a gente está presente em tudo, mas para Deus eu esqueci. Nós esquecemos o nome é para Deus, mas saímos bem para a festa, está todo mundo presente. Mas agradecer Deus, fazer nossas orações, quem é evangelho, vamos fazer exas, quem é católico, não esquece disso. A gente começou a priorizar e valorizar o parte material. A família perdeu o senso da família, de chegar a bênção a pai, e aí cara, tudo bem, bom dia? É isso. Lá em casa tem que ter a bênção, sim. Eu vejo a minha mãe, quando dava para o meu pai, minha filha existe, para ver, tem que dar a educação, a gente ensina, a gente precisa entender que a família é a base de tudo. E não adianta o prefeito oferecer tudo, não adianta o prefeito oferecer tudo, a prefeitura oferecer tudo, o nosso vice-prefeito oferecer tudo, se nós, se nós somos família, não estamos entendendo que é uma parceria necessária para que a educação das crianças seja um futuro promissor. É importante receber a loja de educação, é importante sim, como eu disse aqui, que a gente percebe, nós estamos investindo no caminho correto, mas é necessário que os nossos professores comecem a fazer cada vez mais, exigir que os pais participem da educação dos seus filhos. é uma interligação, é um conjunto, é um ciclo, passando para o aluno, sim, professor, sim, mas a família tem que estar presente. Se a família não estiver presente na vida educacional com seus filhos, tenha certeza que esse futuro é tão como isso o que eu desejo aqui. E o município vende todos as técnicas, como disse a nossa diretora que está atiando, como disse a nossa secretária na sede, o meu pensamento de todos vocês. Nós pensamos lá, deem o ensino infantil. Quando eu fui até criticado por muitas escolas e hoje estou mais aí em escolas particulares, porque o município começou a oferecer o discurso dos livros que é o mesmo livro que o meu filho tem na educação particular. Aí a gente começa a comparar. Se nós temos professores de estênios, se nós temos um grupo de educação de estênios profissionais qualificados, se nós temos toda a materialidade necessária para a educação dessas crianças, por que pagar uma educação machucolada? Se a educação do município é tão boa, às vezes até melhor que a educação machucolada. Então, o meu pensamento já nasceu um... Depois disso, a gente começou a investir na educação fundamental menor que a sua fundamental maior. A gente contribui com a educação do ensino médio, que é uma obrigação do Estado, a gente contribui para a gente dar o transporte escolar e a educação infantil que o Estado mantinha. Rapaz, começou no ano passado e o ensino dissolveu toda a educação infantil. E agora, para complementar de tanto eu andar no ensino de Peixeira, como sempre andei, desde quando o vereador eu era, eu ia jovem de 17, 18 anos voltando para a nossa, para a zona rural. E eu perguntava por que? Era necessário por que que estava na rural? Quando eu já terminei os estudos? Olha aí, a ideia de que o ensino médio é o final dos estudos e não é a verdade. O ensino médio é apenas o início de quem quer ser o agregado nacional. Não é o final. E a ideia é que o ensino médio é o final. O ensino não é. Mas por que você não paga a faculdade? Porque você não tem condições nem de pagar a educação. Como é que vão pagar a faculdade do dia que você é a educação na rural? Como é que paga a faculdade? E eu disse, só tem uma forma. O município tem que pagar. E aí, vem a verdade. Como o município pagar? Porque o Brasil não faz isso? O município nenhum faz isso? Não faz? Nenhum município faz isso? Não dá pra fazer. Dá pra pegar os recursos que vêm do IPTU, os recursos próprios do ISS e devolver a população que pagou o que tem mais. O que tem mais já tinha aquele homem único que tirava dos ricos e pegava os pobres. E assim que eu vou trazer a minha comunidade nessa forma dos prefeitos. Quem tem mais paga os impostos. E eu pego o imposto e quem tem mais devolve para quem não tem. São os filhos de vocês que ensinam na escola, que estuda na escola pública. E aí vem novamente a escola particular chateada comigo. Eu falei, por que só a escola pública? Porque eu sei que a escola pública não tem condições. Se não tem condições, tem que valorizar, tem que respeitá-los. Aí a gente fez o complemento da educação infantil até a educação do nível superior. E começamos agora. Sexta-feira saiu a primeira lista dos aprovados do Prodium Municipal. Que é este exemplo de Caxias. Que a gente possa propagar a importância que tem educação no nosso país. Porque se com ela está difícil, é até impossível que a gente propague o quanto orgulho nós temos na nossa cidade por sempre mesmo para implantar um programa dessa magnitude. Tem que ter orgulho que ter orgulho. Que a gente possa abordar o público político e que faça sua vida que a gente não vai entender. Mas tem que admitir que o município de Caxias hoje é um outro município. Tem que admitir que a educação de Caxias é uma outra educação. E que a valorização da nossa gestão está voltada dentro da nascida da criança, do carnalzinho antigo, quando nós tivemos a pior maternidade no Brasil. Para não ter maternidade no Brasil, com isso, uma paternidade de maternidade antigo abaixo dos casos desse marco. Começando a valorizar a vida de sacerdote do seu nascimento. E vamos seguir acompanhando até ela se formar. Infelizmente, a lei não permite quando eu nascer no prefeito mais. Pensando que a vida do prefeito daqui a três anos e meio. E eu vou pedir essas crianças que nasceram ali já estão se formando. Mas é lei. Os próximos prefeitos serão obrigados a cumprir. É lei. Tem que cumprir. Não é fazer, não. É obrigação. Nós estamos a divulgar isso. Eu tive uma crítica para mim. Mas eu resolvo a crítica que o meu pai já me ensinou. Tem dois ouvidos para ouvir muito e uma boa para falar menos. A primeira coisa que eu tenho que falar mais, mas se eu não sair de Caxias futuro. Eu ouvi uma crítica que eu preciso responder como dizer quem foi. Primeiro dizendo que eu estou viajando demais. Mas veja só. O município, ontem eu anunciei lá nesse 70 igrejas que o município de Caxias é o primeiro é o primeiro 500, 5.570 municípios. É o primeiro. município de um país a vacinar toda a população permitida ao Ministério de Saúde. Toda a população a partir de 12 candidatos. E pode dizer, São Luís de Capital vacinou. Verdade. Mas São Luís vacinou 12 e 13 anos. Depois vacinou 14 e 15 anos. Nós não. Vamos vacinar com comorbidade ou não, 12 anos até 100 e tantos enquanto Deus já vai emitindo o dia. É o primeiro estado de Brasil. Eu me fascino ter esse orgulho. Caxias melhorou e dá para melhorar mais. Mas é o orgulho de dizer Caxias. Eu sempre digo que o maior que já tiver a minha vida pública é ter orgulho, resgatar o que estima, falar não que eu moro no interior do estado do Maranhão, mas que eu moro na cidade de Caxias. A verdade, eu tenho terra de poesia, das áreas de estamento, mas é uma terra humana. Uma terra que valoriza o ser humano. E assim eu aprendi com a humildade que eu sempre tive. É por isso que eu digo que meu grupo político não é o vereador do ar, não é o vereador do ver. Não é o prefeito lá, o prefeito do vereador do mundo de Caxias. É para isso que eu tenho que trabalhar. É para isso que eu ando com a humildade de ser conversando com cada um. Nunca, nunca fui tão potente, nunca deixei que a humildade saia da minha vida. Meu compromisso de chegar em qualquer ambiente se me permitir é de cadeira em cadeira. Falar com cada um. Se eu consigo abraçar cada um. Porque é assim que eu vou seguir minha vida, é assim que eu ensino a minha casa, é assim que as pessoas precisam me enfrentar. O momento que eu vivo de prefeito é passageiro. Eu não sou prefeito, eu estou prefeito. E ele é passageiro. E a população entendeu tanto isso que eu tive a malvotação expressiva em todo o estado do Maranhão de remissão com o prefeito lá e votado. Com oito candidatos nos anos 64 e os anos 7 só tiveram 10. Então, isso é a prova de que a população que reflete o espírito de uma cidade disse que a administração estava também correta. Não está perfeita, não. Porque o prefeito é isso a Deus. Mas eu estou me dedicando todos os dias para poder contribuir. Economizamos, lutando, como disse aqui, a banda, e com o projeto iniciado em nossa funcional na série, que é o mais bonito, é a escola que temos, é a escola que queremos. E eu tenho certeza que até o final deste ano, eu não peço um caso maior para dizer que eu sou uma direita eleitoral. Este ano, pelo menos das escolas que o município tem todas, eu vejo que a Sandra que ainda não contou muito com essas escolas pau a pau e sabe as escolas que muitas das vezes está chovendo e para a hora que chove na escola, escola de Itaica, que paga e que eu tive o prazer de ir na hora de ser a escola do Pente Escuro agora e que eu fiquei alegre e estampado com todas as crianças quando tem uma instituição de igualidade e dizem assim, ó, eu estou a ser desrespeitado. E é só quem paga que tem não. Nós também somos desrespeitados pelo prefeito municipal. E até o final de todas as escolas de Uribal, todas as escolas eu autorizei a construir e a governaria todos com o melhor padrão possível. Todas, todas as escolas. Foi o lado de verdade, eu dei a minha vida toda com o vereador, 20 anos vereador. Implorei, fiz requerimentos, projetos, ninguém construiu. Ninguém. E eu falei isso um dia, se me permitirem ser prefeito, eu construo. E assim eu fico, a escola está pronta. A escola está pronta e nós vamos inaugurar agora, mas é possível entregar a população uma escolha de toda a sala de aula, toda privatizada, com auditório, com sala de AEE, com sala de agosto de ciência, com a escola de formato, mostrando o compromisso que nós temos. Então, se eu posso passar o dia falando da educação, está sendo o dia todinho. E é curto. Porque o que vocês têm feito, eu digo, vocês têm feito, eu digo, a população como um todo e os profissionais, a valorização da educação é o caminho que a gente precisa para dar um futuro para essas crianças. Eu dizia isso, na saúde, que bom hoje na educação? Dê o tratamento para essas crianças, o tratamento que nós gostaríamos de receber com nossos filhos. Se assim fizermos, tenho certeza que Caxias será cada dia mais um tipo de orgulho. Falando com a oportunidade da China. Volta a avisar. De 5.500 cidades, a cidade, o município de Caxias vai ser novamente, já é o único há 4 anos e 7 meses. Vai mais um mês, 4 anos e 7 meses. Apaga a folha, começando na quinta ou sexta da feira agora. A folha do pagamento de São Sra. Essa semana já vai estar em conta. Qual o município que faz isso? Qual o erro do município que faz isso? E se Deus me permitir, eu vou ter uma surpresa grande esse ano que eu sou. Eu não estou fazendo muitas promessas infundadas ou muitas promessas que eu não posso cumprir. Eu disse, se Deus me permitir, lá alguém volta a dizer, Deus me permitir muito, muito e muito. Eu todos os dias que eu não saio da minha casa, agradeço a Deus e o primeiro que eu tenho e o primeiro E o primeiro que eu tenho. Mas eu quero dizer a cada um de vocês, eu não seria um bom gestor, eu não seria um bom prefeito, eu não seria um bom ser humano se eu não tivesse a aplicação de qualidade, se eu não tivesse vocês aplaudindo o meu equipe para ser se aplaudindo. É bom te cobrar? Claro que é bom. E deve ser cobrado e não sei quem vai me cobrar. mas também é bom a gente reconhecer. Quem que não gosta de se reconhecer? Com a mãe. Com a mãe que não quer um presente de um filho que não seja um abraço e um beijo, que não seja para a mãe que eu te amo. Tem presente igual que isso? Tem não. Com o gestor público não tem presente igual. Não é uma placa, não é uma decoração, não é uma festa bonita, mas é o reconhecimento de que o trabalho está sendo bem executado. É o reconhecimento de que nós juntos, com cada um de vocês, nós podemos propor ao Maranhão ou ajeitar Caxias amanhã ao Maranhão. Hoje a gente pode dizer para vocês, Caxias já teve governadores, já teve senadores. Caxias teve todos os casos, não teve o prazer da república. Nós precisamos entender que Caxias é esse reflexo, é esse espelho e a gente pode impedir doença. Só faz que a gente entenda que a gente valoriza isso, que ninguém vai fazer mais do Caxias porque nós, Caxias, precisamos de Caxias para fazer isso. De quem adianta dizer que nós temos dois, devem estar, não se jogar Fábio, Feira e cada um, não se jogar flecha de cada um, mas ele tem que entender que eles são eleitos para administrar Caxias, para ajudar Caxias, não a bloquear e que as coisas possam vir. Eu estou sendo bloqueado todos os dias para vir para a Cama. para conseguir essas vacinas, ninguém sabe o que nós fizemos. Ninguém sabe. E nem eu vou contar porque se eu tenho esse contato, eu termino sacrificando quem me instruiu a fazer. Mas o meu objetivo foi realizado. Hoje, coloco essa vacina para ser de 200, 200 para cima. Com esse objetivo, fico satisfeito e muito feliz com isso. Mas a gente sabe isso, dizer a casa de vocês que o nosso trabalho não para aqui. Não para. Eu vou continuar trabalhando todos os dias e cada vez que a gente tiver um momento como esse, de extrema importância, como tem sido na educação do município de Caxias, quem tem refletido em todo o Estado do Maranhão, prefeito buscando como é feito o programa municipal, prefeito buscando como a gente faz isso. e eu sempre digo, é muito simples. Eu dizia na primeira vez que eu assumi, não roubar. O dinheiro não é dinheiro. O dinheiro da prefeitura é do povo de Caxias. Eu já vivi 44, 43 anos antes de ser prefeito. Vivia esse tempo perdido. Sem ser prefeito, eu não consigo viver. Então eu não preciso da prefeitura para viver. Eu preciso da prefeitura para ajudar, para contribuir. o meu pai já me dizia isso, que isso tem que viver com muita coisa. Ele não queria um carro no município, ele não queria um orgulho.